Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal social media GEMEN TV e clica também no botão de notificação. Olá telespetadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na GEMEN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A cidade brasileira de Petrópolis registrou 136 mortos na sequência de uma forte tempestade. O governo do estado brasileiro do Rio de Janeiro contabilizou 136 mortes causadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis. As autoridades locais têm informações diferentes quanto ao número de pessoas que não foram ainda encontradas. Podem estar mortas ou presas nos escombros das áreas devastadas pelos deslizamentos de terras e ensuradas. A imagem faz aqui de guerra. Lamentável, tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. A imagem de Petrópolis vai acabar, porque está tudo interditado. Não tem uma pedra para rolar na minha casa e está caindo tudo, não tem como nem voltar. Favor, pânico e muita tristeza de ver muitos corpos indo embora. A Polícia Civil contabilizou 218 desaparecidos, mas o Ministério Público reduziu esse número para cerca de 60 pessoas. A ilha da Boa Vista resistiu há dois anos os primeiros casos de Covid-19 em Cabo Verde. Afetou turistas e ainda vive com as consequências da sua ausência, ainda que o autarca local admita que o pior já passou. O pior já terá passado na ilha da Boa Vista desde que registou há dois anos os primeiros casos de Covid-19 em Cabo Verde. Em 19 de março de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no arquipélago. Um turista inglês de férias na Boa Vista viria a morrer quatro dias depois, além de outro inglês e um holandês. Rapidamente o governo colocou a ilha em quarentena, isolada de todas as outras, enviando militares e equipas médicas e obrigando a população a ficar em casa. O turismo foi afetado e a ilha ainda vive com as consequências da sua ausência, se bem que o otimismo começou agora a fazer parte do dia-a-dia. Passamos momentos terríveis do ponto de vista da Covid-19. Com o abrandamento de casos em Cabo Verde, com a abertura do turismo, percebemos realmente que houve uma certa dinâmica em termos de emprego. Na altura, no momento da Covid-19, a Cabo Municipal teve um momento de muito sufoco devido ao desemprego. Uma ilha que, antes da Covid, o número turista era quase 250 mil turistas na ilha, para de repente a ilha passar a ter nada, nenhum turista, hotéis fechados, aeroportos fechados, e as pessoas que trabalhavam e estavam diretamente com o turismo irem para o desemprego. Isso realmente foi uma das dramas, foi dramático para a ilha e para as pessoas que vivem cá, e para a situação de falta de rendimento, falta de emprego, isso justifica efetivamente sentir-se agora, com a retoma, com a entrada dos novos turistas, e as pessoas irem de novo para o trabalho. É só vir à cidade de Sarai de manhã, logo de manhã cedo, para vir o número de autocarros que se deslocam aos hotéis, para levar os trabalhadores que, antes, no período da Covid, vinham aonde? A Câmara Municipal solicitaram empregos, porque já não têm rendimentos, e muitas das pessoas que estiveram cá, saíram da ilha, foram para as suas ilhas, porque não havia emprego, não havia como viver, e o custo de vida, efetivamente, na ilha da Bovista é bastante caro. Com o aeroporto aberto e níveis satisfatórios de ocupação nos principais hotéis da ilha, o sentimento é de alívio e de esperança de atingir os números alcançados antes da pandemia. Cabo Verde recebeu, em 2019, um recorde de mais de 819 mil turistas, dos quais 45% nos hotéis da Ilha do Sal e 29% na Boa Vista, num setor que representa 25% do produto interno bruto. Estas duas ilhas concentram também a maioria das 284 unidades hoteleiras que funcionavam em Cabo Verde, antes da Covid-19. Em Moçambique, um total de 1.600 camponeses estão envolvidos na plantação de 400 hectares de café orgânico. Fica em Ximanimani, num projeto agroflorestal, que é o maior cafezal do país. Um total de 1.600 camponeses estão envolvidos no plantio de 400 hectares de café orgânico, em Ximanimani, num projeto agroflorestal, que é o maior cafezal do Moçambique. O projeto arrancou em 2020, com a plantação de 100 mudas de café arábica, num campo experimental no Parque Nacional de Ximanimani. A primeira colheita, em 2021, rendeu cerca de 550 quilos de café. Em 2020, a empresa introduziu cinco variedades de sementes importadas do Brasil e Zimbábue, o que permitiu a produção de 1.200.000 mudas de café que estão a ser distribuídas aos produtores. O objetivo é atingir daqui a 10 anos o pico da produção de café Ximanimani, quando a empresa alcançar a meta de 3.000 camponeses e produzir em 3.500 hectares. Os solos muito bons que a gente tem aqui a nível da região, dos Ximanimani, a gente espera, mais ou menos, daqui a cinco ou seis anos, mesmo dez anos, a gente atingir aquilo pico. E, por exemplo, neste ano, vamos alcançar, vamos ser os melhores produtores a nível nacional de Moçambique. Nós produzimos cerca de 1.600.000 mudas lá no VV, e aqui, para os camponeses ou para os produtores, nós estamos a distribuir as mudas consoante as áreas que eles têm. Além da produção do café orgânico em sistema agroflorestal, que inclui o reflorestamento de áreas degradadas e desmatadas da reserva para a salvaguarda dos solos, flora e fauna, a empresa quer criar rendimento. Com outros produtos de rendimentos, os camponeses conseguem comprar chapas de zinco usadas na cobertura de casas, bicicletas e chinelos para deixarem de andar descalços. Essa nossa cultura aqui que achamos que temos que levar a cabo é uma cultura sintrópica e uma cultura orgânica. Nós temos capacidade e a nossa área, como uma área de conservação, que é o Parque Nacional de Ximanimani, interdita-se a introdução de produtos químicos. E nós abraçamos essa ideia, esse conhecimento, como bastante importante, porque com químicos, introduz-nos doenças que, mais tarde, não iremos conhecer a proveniência de tais doenças. Por isso, optamos em produzir café orgânico. Não só café orgânico, mas feijões também, que vamos considencializar no café, porque não limitamos em só produzir café que leva o ciclo de 13 anos. Fomos aí, outras culturas de pequenos ciclos, para nos beneficiar, em qual esperamos o alto nível de cultura de café. Eu, de momento, tenho 2 hectares, mas espero ainda ter, ainda este ano, 1 hectare para depois, posteriormente, aumentar a minha produção de café. Taona Mudjariua, de 38 anos, camponês de Tsetcedra, está a repovoar com plantações de café o pasto do seu gado, que ficou deserto devido às mudanças climáticas, e está animado com a perspetiva de ganhar dinheiro e colocar na universidade os seus dois filhos. Inicialmente, a produção, que terá a colheita manual e secagem ao sol, será canalizada para exportação do grão seco para as grandes torrefatoras, mas há planos para, dentro de 2 anos, ser instalada uma fábrica em Tsetcedra, de maneira a preparar o grão para exportação e, mais tarde, processar totalmente o café no local. Em termos de produção, a empresa prevê crescer de 5 toneladas este ano para quase 2 mil toneladas no décimo ano de implementação. Em Portugal, mais de uma centena de pessoas concentrou-se junto à Embaixada Russa. Pediram o fim do conflito na Ucrânia e o regresso à paz num protesto contra o presidente Vladimir Putin. Estamos aqui para mostrar a todo mundo que nós somos contra a guerra e gostávamos que a Rússia já parasse esta agressão contra nós. Eu não tenho medo, por exemplo. Só não sabemos o que está na cabeça de Putin. Ele não quer saber de ninguém. Já não estamos com medo à invasão russa. Estamos irritados com este permanente terror de parte de Putin. Esta guerra não é de ontem, não é de hoje, não é de um mês atrás. Portanto, esta guerra já dura desde 2014. Já chega a 20 mil mortos. Para que mais? O Putin não deixa a Ucrânia em paz. Ele claramente disse isso logo do início do seu poder há 22 anos que ele quer ver a Ucrânia outra vez na União Soviética. Na União Soviética que ele quer reconstruir. No Império Russo que ele está agora a construir. Ele não quer terras. Ele quer mostrar a força dele como ele maior como Deus. O mundo todo percebeu que isto é uma ameaça e não é só para o povo ucraniano. E nós gostávamos que nos apoiassem todos. Até agora estamos a ver que é de um todo o apoio possível. Nossa principal mensagem é pedimos apoio à Ucrânia. Outra mensagem é para os ucranianos que estão na Ucrânia que estamos com eles. Vamos ajudar de todos os modos possíveis defenderam a nossa pátria. E também estamos a pedir ao mundo ver esta situação como muito perigosa e que tem que ser resolvida, claro, não é por guerra, mas por vias diplomáticos. Gostávamos que todos juntos conseguimos parar esta ameaça. Gostávamos de viver em paz. Não queremos ver o nosso país destruído porque uma guerra, é óbvio, não traz nenhuma felicidade, mas só destruir sal para o povo, para o país. Nós queremos paz. Queremos paz eu. Outros, todos. Queremos paz em todo o mundo. Para a vida mais alegre, bonita. Em Moçambique, se a coisa que Marta Armando sabe é que por mais tempestades que asa, os bebês não deixam de nascer nos sítios massacrados por ciclones. No Hospital Rural do Buzi, centro de Moçambique, é bem visível o impacto dos ciclones ano após ano. A administradora lembra-se do nome de cada tempestade. Tivemos muita ajuda em termos de reabilitação, passados três anos, por GEDAI, mas, posterior, houve o Chalane, a Eloise, e dá para notar que o bloco externo tem muita infiltração, o que também está a dificultar aquilo que é a instalação da corrente elétrica. Aqui é um risco ligar equipamento de laboratório à corrente, mas faz falta. Neste hospital, há quase sempre um bebê prestes a nascer. Sim, há sempre bebês a nascer. Todos os dias? Todos os dias. Automaticamente, é normal até atender, fazer parto de cinco por dia, cinco por dia. Um reflexo da alta natalidade de Moçambique, onde cada mãe tem, em média, cinco filhos. Marta Armando, 19 anos, tem três filhos. Dois gêmeos nasceram aqui, em Janeiro. Estou bom. Porquê? Bem. Estou bom. Estou chegando a dar, mas não, vai. Quando há tempestade, é difícil. E há sempre partos também para acontecer, não é? Sim, há sempre partos. mesmo partos. Atendemos na tempestade. Aquela chuva, aí é... Como é que fazem? Têm que improvisar. Aí improvisamos quase tudo. Por exemplo, as camas, às vezes, quando são molhadas, quando tem água, vamos num lugar mais acima, atendemos. Mais alto, né? Sim. Há necessidade de fazer, reabilitar por resiliência, para estarmos munidos de capacidade de resistir a todas, todas as tempestades na dimensão que for a vir. A receita para um hospital resistir, não importa os ciclones que estejam pela frente. Em Portugal, Anarito e Elsa Soares criam empresa de roupa inclusiva para pessoas com problemas de saúde. A MIFR nasceu há dois anos para dar resposta às necessidades de roupa adaptada para portadores de deficiência. É também dirigida a pessoas com diversos tipos de doenças. Duas jovens empreendedoras de Braga desenvolveram uma marca de roupa inclusiva destinada a pessoas com necessidades específicas de saúde. A roupa é de fácil utilização tanto ao vestir como ao despir e facilita a vida a quem tem dificuldades motores. A importância do feixe vai permitir para pessoas com problemas motores uma maior facilidade no vestir e no despir seja para aumentar a autonomia da própria pessoa seja para um cuidador que tem que vestir alguém e para ser mais fácil também vestir a pessoa. Mas esta roupa inclusiva permite também o acesso a aparelhos médicos como válvulas ou algálias mantendo a dignidade dos seus portadores. O que é que importa dizer também que por exemplo temos aqui estes feixos em baixo que permitem também aceder à ostomia no caso da pessoa ser ostomizada ou aceder ao botão gástrico no caso da pessoa ter botão gástrico portanto que permitam acesso rápido sem que a pessoa tenha que tirar a roupa toda quando está num restaurante quando está num evento social e que possa aceder rápido àquilo que na verdade corresponde à sua especificidade de saúde. A marca chama-se Mifri e surgiu sobretudo a partir de um esforço de colaboração entre profissionais de saúde terapeutas cuidadores pacientes e designers de moda. Foi muito de estar com as pessoas de conversar perceber as necessidades e a partir daí passar para a concretização das peças em si nós somos e queremos ser uma marca que ouve as pessoas que com elas procura soluções que quer sempre melhorar. A roupa é pensada também para doentes oncológicos como o Tereza. Nós sentíamos algumas dificuldades no início em termos de como a Elsa já falou em termos de roupa sem químicos sem costuras porque os tratamentos com quimioterapia são demasiado agressivos para a pele. Nesta primeira instância na segunda instância estava relacionada com a roupa e os acessos ao catéter para fazer os tratamentos de quimioterapia e a Me Free conseguiu não sei se conseguem ver conceber este vestidinho que dá para abrir aqui nesta zona com velcro muito simples e que permite a facilidade de acesso depois combinado com a t-shirt com o feixe nesta lateral abrir e a Terezinha fazer o seu tratamento sendo sempre menina sendo sempre vaidosa e acima de tudo com dignidade que é a palavra que me vem em primeira instância quando penso na Me Free porque permite a pessoa ser bonita e ter dignidade acho que é a palavra que me vem assim mais amigurada. Também para Gabriel Costa amputado de uma perna a Me Free permitiu-lhe vestir-se mais facilmente e manter um certo estilo. Tudo o que eu possa me despir rápido para mim é maravilha assim que me apresentaram estas camisolas adorei porque acho que é uma coisa que está a faltar há por exemplo há quem pense que a gente não precisa não, a gente precisa do nosso ego a gente também o temos e precisamos dele precisamos de andar bonitos precisamos de eu tenho que andar com estilo mais estilo que os outros A marca foi criada há dois anos continua a estudar os problemas mais comuns em Portugal para criar mais roupa acessível e inclusiva que permita manter a dignidade e vaidade no dia a dia Em Portugal a Câmara de Peniche pretende erradicar barracas onde vivem quase três centenas de pessoas da comunidade cigana para tal tem em curso o projeto Quer Nevo destinado a sua integração social Neste acampamento vivem cerca de duas centenas de pessoas de etnia cigana muitas delas crianças uma realidade que existe na cidade de Peniche há mais de 30 anos Porque isto é uma miséria nas casas que nós vivemos é só ratos não temos condições temos crianças na escola e isto é uma miséria é difícil aqui ser asseado Claro que sim é normal então Se tiver melhores condições mudaria aqui do acampamento Claro que sim é tão normal e como todos quando não vale ter uma casa Há já famílias a procurarem outras condições Nós já saímos aqui é que sabemos o que é que é pagar uma renda pagar água mas isso toda a gente consegue pagar consegue pagar o seu meio de sobrevivência é diferente os medos na escola a higiene é totalmente diferente Praticamente refez a sua vida e a da sua família Exatamente como muitos daqui querem fazer mas não conseguem porque não querem não é não quererem é que não deixam porque a sociedade quando vou mostrar uma casa está vaga mas depois é cigano esqueça acabar com barracas acabar com barracas e dar habitação condigna às 45 famílias de etnia cigana dispersas por três acampamentos é a prioridade da Câmara de Peniche na sua estratégia local de habitação Já não é usual ver estas barracas e pessoas a viverem nestas situações e é uma prioridade também do governo e temos estado a articular com a Secretaria de Estado da Habitação assim como o Alto Comissariado para as Migrações para conseguirmos resolver este problema da etnia cigana aqui no nosso concelho uma vez que é um número vasto que em Peniche temos mais de 200 indivíduos e nas aldeias mais de 50 a 60 pessoas estamos a falar de um número significativo de pessoas de etnia cigana no concelho que não têm direito à habitação Está previsto na nossa estratégia local 268 agregados beneficiarem destas habitações 600 e quase 700 pessoas a beneficiarem deste tipo de benefício Mais de uma centena em lista de espera e todos os dias aparecem porque são vítimas de violência doméstica ou estão com ordens de despejo porque a situação pandémica também não ajudou nesse sentido e todos os dias estão a procurar casas Para ir ao encontro da comunidade a autarquia criou o projeto Quer Nevo que em Romani significa Casa Nova além de atribuir habitação o projeto trabalha em várias vertentes com vista à integração social da comunidade e à sua aceitação por toda a população Existe um programa na rádio local através da qual membros da etnia cigana falam dos seus hábitos e tradições Entre outros programas de intervenção existem também mediadores interculturais o elo de ligação entre a comunidade e a autarquia Eu principalmente tenho que explicar as nossas tradições e fazermos um balanço entre as duas opiniões e fazermos com que uma dê resultado Eles são fáceis de aceitar mas temos que explicar muito bem porque por vezes eles não a entendem logo à primeira e depois de explicar aceitam e estão sempre de corpo e alma Foi também criada uma sala de apoio ao estudo para crianças e jovens ciganos a frequentar as escolas do concelho tendo em conta a baixa escolaridade dos pais Em Portugal com as pastagens pouco desenvolvidas devido à falta de chuva uma manada de bovinos de raça alentejana pasta no campo Os criadores de gado consideram que seria um alívio o Estado autorizar os animais a cumprir uma alimentação convencional Uma alimentação com menos custos para minimizar os prejuízos nas explorações pecuárias A seca está a afetar as cementeiras para alimentar o gado nos campos do Alentejo obrigando os agricultores a fornecer suplementos mais caros que os tradicionais para não perderem o selo de biológico Os produtores pecuários do Conselho de Porto Alegre alertam para a necessidade do governo rever as medidas para fazer face ao período difícil que atravessam Em caso de catástrofe neste caso de incêndios ou seca e no nosso caso neste que estamos a passar pela seca que o Estado permite que haja uma derrogação e uma autorização para que os produtores em modo de produção biológica possam utilizar alimentação convencional isso seria um grande alívio na carga de despesas que as explorações têm Era importante dar esse passo nos próximos tempos? Era, era muito importante porque os animais neste momento que não tenham alimento ou seja armazenado o suficiente não vão conseguir cumprir as necessidades básicas dos animais ou seja não vamos conseguir que eles estejam bem alimentados então para o bem-estar animal é essencial que seja autorizado essa derrogação Na Quinta da União em Porto Alegre há mais de 200 bovinos e ovinos que são alimentados em modo biológico Nós asseguramos todos os anos a produção da matéria-prima ou seja neste caso das forragens e das pastagens para os animais no ano a seguir nesta campanha 2021-2022 fizemos essa mesma cementeira que fazemos todos os anos cerca de 20 hectares dessas cementeiras que neste momento estão comprometidas pela falta de água se nos próximos tempos não choveram nós não vamos conseguir produzir nem um terço da produção que tivemos no ano anterior ou seja nós possivelmente para o ano nesta altura já teremos que ter comprado um produtor de produção biológica ou um vendedor a ração ou então a fenocilagem ou o feno para poder dar aos animais Em regime extensivo os bovinos criados em modo biológico são também amigos do ambiente Na manutenção da fertilidade do solo porque os animais estando em modo de produção biológico são animais que não estão no mesmo local não há erosão do solo por eles estarem sempre no mesmo parque conseguem manter o ciclo das pastagens Para poder manter a qualidade a seca é nesta altura um dos principais inimigos desse objetivo O problema não será agora não se irá notar já agora No verão é que iremos ter graves problemas no abeberamento animal porque se não chover essas nascentes e esses furs poderão possivelmente ficar sem água Os produtores pecuários acreditam que os próximos meses podem vir a ser decisivos para as sementeiras e abeberamento de animais Enquanto isso não acontece reivindicam medidas para minimizar os prejuízos O eurodeputado Nuno Melo anunciou que é candidato à liderança do CDS-IPP por sentir a obrigação de dar o peito às balas Recusou deitar a toalha ao chão sustentando que o partido não acabou Eu quero dizer-lhes que hoje não começa a última batalha de um CDS perdido hoje começa a primeira batalha para um CDS renascido e é isso que aqui me traz eu quero que saibam que vão poder contar comigo e que nunca tanto como hoje senti a obrigação de dar o peito às balas pelo meu partido certo de que valemos pouco se não dermos o melhor de nós próprios quando é mais difícil e hoje tem consciência é difícil quando as dificuldades aparecem e isso acontece na política como na vida o pessimismo militante também encontra invariavelmente terreno fértil as coisas são assim há dificuldades vem o pessimismo e aqui ou ali principalmente em algum comentário político que até releva nós temos ouvido dizer o CDS acabou o CDS acabou bom o que eu quero dizer a essas pessoas é que estão realmente muito enganadas porque enquanto nós estivermos aqui o CDS não acabou A Ministra do Estado e da Presidência de Portugal afirmou que as medidas de alívio das restrições da Covid-19 representam um passo para um regresso à normalidade É mais um passo para o regresso à vida normal o novo conjunto de medidas de alívio das restrições de controle da Covid-19 esta quinta-feira anunciado pelo governo O índice de transmissibilidade está abaixo de 1 e em rota descendente o número de doentes internados está a diminuir o mesmo acontecendo nos cuidados intensivos o número de óbitos é ainda elevado sendo um indicador que se encontra mais distante dos objetivos definidos Face a estes números o governo decidiu atualizar a lista de medidas ainda existente seguindo as orientações dos peritos Os confinamentos são apenas para as pessoas que testem positivo tendo ou não sintomas em segundo lugar deixa de existir a recomendação de teletrabalho como sabem o teletrabalho já foi obrigatório passou a ser recomendado e a partir de agora deixa de ser uma recomendação voltando em pleno à normalidade no que diz respeito ao teletrabalho são também retirados os limites de lutação em estabelecimentos comerciais que ainda hoje vigoram passando a lutação à lutação normal é também retirada a exigência da apresentação do certificado digital que permanece apenas no controle de fronteiras como elemento a ser verificado e finalmente a exigência de teste negativo para acesso a grandes eventos a recintos desportivos e a bares e discotecas deixa também de ser exigido passando o acesso a estes eventos e a estes serviços e a estes estabelecimentos a ser livre mantém-se a exigência de teste negativo salvo certificado de terceira dose ou de recuperação para visitas a lares e para visitas a pacientes internados em estabelecimentos de saúde no fundo continuam a ser exigidos testes para o acesso a instituições onde estão pessoas de especial vulnerabilidade e permanece também a obrigatoriedade de utilização da máscara em todos os espaços interiores de acesso ao público onde ainda hoje é exigida estas medidas vigorarão até atingirmos o valor que há pouco referi até verificarmos uma queda significativa do número de óbitos que ainda hoje ocorrem O Executivo lembra que ainda não é o momento para se dizer que a pandemia acabou porque continuamos perante o risco do aparecimento de novas variantes do vírus e há alguma incerteza sobre a duração da proteção conferida pelas vacinas mas justifica as novas medidas com a melhoria do país no controle da pandemia e sublinha que o levantamento de todas as restrições só poderá ser tomado quando o indicador relativo ao número de pessoas em cuidados intensivos e ao número de mortos descer A Associação de Médicos de Saúde Pública já se pronunciou considerando que as medidas hoje anunciadas são adequadas à realidade epidemiológica do país mas discorda do fim do isolamento dos contactos de alto risco A ministra da presidência de Portugal lamenta a eventualidade de um novo governo só entrar em funções no final de março mas defendeu que o atual executivo tem agora maior margem política do que antes das eleições não cabe ao governo neste momento apurar responsabilidades mas sim contribuir para que as decisões que foram tomadas pelo Tribunal Constitucional e pela Comissão Nacional de Eleições sejam cumpridas para podermos ver concluído este processo é evidente que o adiar desta data não era desejado por ninguém não é uma situação desejável o próprio sumo do orçamento de Estado no momento em que aconteceu também não é agora cabe-nos aguardar garantir que todas as necessidades que o país tem todas as medidas que sejam necessárias são tomadas e que possa ser feita uma utilização do sistema de duodécimos aproveitando plenamente as suas capacidades e o próximo governo aprovará depois de haver aprovado depois de haver discutido o seu programa do governo aprovará o orçamento com um conjunto de medidas que podem ser aprovadas retroativamente e outras que serão aprovadas no tempo em que as coisas acontecem a democracia é assim os calendários são estes é com estes calendários que viveremos já múltiplas vezes dissemos que não era o desejável mas é o calendário que existe relativamente a alterações à lei eleitoral essa é uma responsabilidade da Assembleia da República quando a próxima Assembleia da República tomar posse na sequência da finalização deste processo eleitoral então aí sim essas alterações podem ser concretizadas agora cabe-nos continuar e prosseguir o trabalho que temos vindo a fazer aguardar a realização das eleições e depois então poder aprovar o programa de governo e continuar a cumprir os compromissos que foram assumidos foram as informações dadas nesta edição até a próxima a próxima e-mail